Ah, voltamos, meus amigos, com mais uma gameplay de Chained Echoes. Caramba, lembram que a gente fez aqui Arcante Arquipélago? E a gente tinha essa estátua de Leonar aqui pra orar, galera. Oh, vem Maria! E tinha uma recompensa pra pegar aqui, só que a gente não conseguiu derrotar porque tinham muitos caranguejos. A gente vai conseguir agora. Vambora! A Lene tá forte, o Batraz dá dano em área. O Glenn tá forte. Tá todo mundo forte, a gente consegue. Vamos lá, galera. Eu os recebo, aventureiros de Balandes. Minha voz ecoa pelo teu coração. Eu irei colocar em ti a bênção e o poder de Eras. Prove-se digno e tu receberá o presente. Vambora! Vamos lá! Ultra Move! Robozão! Cara, 10 caranguejos, galera. Que terrorismo! Caramba, cara! Mas a gente dá conta. Vambora! Eu preciso que o Victor fique vivo. Se o Victor morrer, ferrou. Vamos lá! O que que dá mais dano aqui? Draw Iron? Não, Draw Iron não. Vamos dar Light Claymore. Vai, toma! Nossa! Duzentão! Vamos a Shield Mazurka. Mazurka. Vamos a Third Eye com a Lene. Se a Lene sobreviver... Não! Não bate na Lene, não! Se a Lene sobreviver, galera, é o seguinte. Se a guria sobreviver, eu consigo matar todo mundo. Vai! Não, não mata o Victor, não! Coitado! Meu Deus do céu, cara! Mataram o Victor! Olha os caranguejos do demônio, cara! Bobo! Aê! Conseguimos! A Lene ainda não sobreviveu, né? Eu deveria ressar o Victor? Eu acho que eu não vou ressar o Victor, não, cara. Caguei. Vamos dar Power Swing em área. Trezentão. Será que eu consigo matar os caranguejos antes da Lene, galera? Vamos ver. Morreu um só, cara. Vamos lá, Lene. Wind Jump. Olha que lindo, galera! Novecento! Caraca! GG, galera! Conseguimos! Na primeira vez que a gente teve aqui, a gente estava tão fraco. Você conseguiu dominar o desafio, bravo guerreiro. Se provou digno. Aceite o emblema oferecido por Liana, a evocadora. Summoner. Agora vá em frente, bravos heróis e curiosos aventureiros. Caramba, mano! Ganhamos mais um emblema de classe. O que isso faz? Esse emblema. Caos Mysterio Falls from the Maelstrom. Da magia e mind. Eu vou dar pra menina aqui. Quer dizer, isso suou estranho. Eu vou equipar na menina. Eu vou equipar na Amália. Vamos substituir a Amália pelo Victor. Eu quero muito testar essas habilidades novas da Amália. Vamos ver. Skills. Set Skills. Amália. Não. Eu vou tirar isso aqui. Firestorm Spirit. Earth Stream Spirit. Cadê? Ah, não tem como equipar. Vai ter que ser aqui. Aqui, ó. Earth Stream Spirit. Beleza. Ok. Estamos aqui com as habilidades da Amália. Vamos testar em alguma luta. Não agora, né? Vamos testar depois, galera. Agora eu não quero testar nada, não. Seguinte. Vamos embora daqui. Quais as missões que a gente tem pra fazer no mapa mundi? Mapa mundi, né? Nossa, mapa mundi. Mapa mundi é tipo estudar no colégio, mapa mundi. Eu acho que a gente tem que ir pra New Earnshire, né? Não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu ver o Journal rapidão. Opa. Pera aí. É, uma recompensa aqui. Achar o emblema de classe em arquipélago. Bom, vamos embora. Não tem muito o que fazer, não. Vamos embora. New Earnshire. Ih, mano. A igreja. Zaqueus. Quando chegamos em Earnshire há um ano atrás, não havia nada aqui do que prédios colapsados, derrubados, tombados. Vimos pessoas confrontadas com desespero e com o caos. Mas também vimos o brilho de esperança em seus olhos. Vocês, povo orgulhoso de Wernshire, nunca desistiu. Vocês se mantiveram firme em frente ao caos. E com a ajuda do único Deus, você construiu esta cidade como nova. Nós construímos esta cidade. Precisamos ser gratos a Deus por nos garantir tal oportunidade. Ó. Sem a igreja, ainda estaríamos vivendo na sujeira. Mas isso significa que temos que acreditar neste único Deus? E esse Zaqueus é muito suspeito pra mim. Sim, supostamente ele viaja com um harem de jovens homens. Olha, que isso, velho. Quem é o homem na armadura? Aquele não é o inquisitor? Esse é o inquisitor do começo do jogo. Rafael, Padre Zaqueus, precisamos sair logo. Certamente, não podemos deixar tal pista importante ficar sem resposta. O túmulo de Reina nos espera. O que é isso que a igreja tem com essa obsessão por essa tumba? Caramba, beleza. Rei Frederic, aumentou as taxas, blá, 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 blá. Mesmo blá, blá, blá de sempre. Vamos lá pra cima. A gente já terminou essa cidade uma vez, né? Pegamos todos os baús. Cachorrinho! Aê. Sim, bora. Não dá pra abrir mapa? Que estranho, o jogo não me deixa abrir mapa. Agora consegui. Vamos lá, vamos falar com o pessoal da igreja. Outro cachorrinho! Tem dois baús pra cá, mas não tô nem aí. Não vou pegar baú nenhum, não. 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 É você, Kylian! Então você escapou do Aurora. Olá, Glenn. Eu ouvi que você estava em Wernshire. Nunca esperei que você lideraria um clã... Mano, Kylian! Será que ele tá do nosso lado? E eu nunca esperava vê-lo com a armadura da igreja. É bonita, né? Quem você enganou pra conseguir? Glenn, o que eu fiz lá atrás? Eu fiz porque eu realmente pensei que fosse o jeito mais pacífico. Oferecer Lennie como sacrifício pra você conseguir ganhar moedas? Pense em mim como um oportunista. Eu estou disposto a pagar qualquer preço. Se eu tiver que sacrificar um amigo para salvar centenas de estranhos da morte, eu faria com orgulho. Meu irmão, que isso? Mas, fique tranquilo. Este ranking de comandante foi conseguido com informação. Que tipo de informação? Lá atrás, em Kindred, eu descobri um diário de um monge que viveu lá na mesma época que o Naukiber. A maior parte do que ele escreveu era inútil, mas eu fui capaz de encontrar a descrição do Naukiber. Um homem muito carismático, com cabelo prateado e dois olhos coloridos. Isso te soa alguma coisa? Não. Então, o conselheiro de Taren, Gawain, um ar que pode viver centenas de anos, se juntou à corte na mesma época que o Grimório chegou lá. Ah, você acha que ele é Naukiber? Bom, eles têm a mesma aparência e estão conectados ao Grimório. Naukiber sumiu 50 anos atrás, quando Gawain se juntou à corte de Taren. Caramba. E isso é o que você disse à igreja? Não só isso. Dois meses atrás, eu retornei para Kindred para encontrar mais informação. E qualquer livro que eu abria, a igreja sempre... Estava sempre buscando pela tumba de Reina. Eu sei, eles realmente estão. Eles ainda estão, né? É verdade, mas de acordo com os livros, eles acharam. No entanto, eles mantêm a localização em segredo. Eles encontraram? Isso não faz sentido. Por que eles ainda estão procurando, então? De vez em quando, acontece que eles mantêm essas informações de sair do monastério. Espera, Naukiber estava vivendo lá quando descobriram isso? Nada mal, Glenn. É exatamente isso. Eu consegui este ranking de comandante com informação de que Sir Gawain de Taren sabe aonde está a tumba de Lady Reina. Ah, eu vejo. Isso explica... Comandante, o bispo chama por você. Diga a ele que eu já chegarei em um momento. Sim, senhor. Caramba, mano. A história está ficando interessante, hein? Então, o que você vai fazer agora, Sir Kilian? Você vai ficar usando esse disfarce pelo resto de sua vida? Por agora, eu vou fingir que sou a escolta do bispo Zaqueus. Enquanto ele for útil para você, não é? Nada mais do que uma pedra no seu caminho. Glenn... Eu quero... Eu quero... Remoldar esta terra e criar as raízes de um país livre do ódio e discórdia. Você sozinho quer mudar o mundo? Você claramente conhece a metáfora que um rei é como uma marionete e o povo é como uma marionete. Ele mantém as linhas esticadas e controla os seus súditos. No entanto, os tempos mudaram. Nos dias de hoje, um rei não faz nada além de segurar o povo com um punho de ferro. Ele dá ao povo espaço para que ele não percebam que ele está o segurando com as linhas da marionete. Mas assim que uma marionete se move um pouquinho muito longe, ele puxa os fios e puxa a marionete de volta para sua posição. Caramba, Brasil. Então, como você vai libertar o povo? Você vai fugir de marionete? Vai correr de marionete em marionete e cortar os seus fios? E ficar sem ar logo, logo? Não. Eu vou subir em minhas próprias linhas e vou cortar a mão do ventríloco. Caramba, mano. Então você vai cair muito fundo. Vai ter uma queda muito grande. É o preço que eu preciso pagar. Caramba. William, você pode cortar a mão de um tirano, mas cada residente ainda está preso a uma linha. Não vai demorar muito até outro tirano chegar e puxar a linha deles. Eita. Então precisamos ter certeza de que... Caramba. Então precisamos ter certeza que tenha sangue o suficiente para que ninguém ouse fazer isso. Aí você está, Kylian. Estive esperando por você por eras. Nossa carruagem está pronta. Precisamos ir para Tormund. Perdoe-me, Vossa Excelência. O que você está fazendo em tal lugar tão destruído? Você está ficando todo empoeirado aqui. Vamos, vamos embora antes que você pegue alguma coisa. Ih, mano. Muito bem. Esse padre está muito preocupado com a saúde do Kylian. Você ouviu ele. Eu tenho que ir. Kylian. O que eles estão dizendo sobre esse homem? Você e ele... Você... Eu te disse que esse é um preço que eu preciso pagar. Ih, mano. O Kylian está brincando embaixo da batina? Não, não é possível. Nosso encontro foi breve. Até que nos encontremos de novo, Glenn. Fique bem. Fique vivo. Não, não é possível, cara. Não, eu não quero que a história desse jogo olfasse para esse lado, não. Que preço eu estou disposto a pagar? O quão longe eu estou disposto a chegar. Acabou. Caramba. Caramba. Glenn. Kylian. Fiquei feliz de ter visto o Kylian, galera. Fiquei feliz de saber que o Kylian não nos odeia. E fiquei feliz de saber que o Glenn não odeia o Kylian. Vambora. Eita, mano. Aquele não é Sandar? O que está acontecendo? Você voltou. E nem um segundo atrasado. Milady. Eu vi direito. Você executou o Embaixador de Taren. Ele tinha uma escolha entre as masmorras e a sarjeta. Mas ainda... Ele escolheu balançar a espada. Agora ele balança ela de lá da corda. Meu Deus da forca. O que aconteceu? Por favor, Milady. Até mesmo eu não sei o que aconteceu. É hora de agir. Chegou até mim que Taren... Nabrelha... Chegou a mim de Taren que Nabrelha está marchando contra Valandes. Hum... Então a hora chegou. Vocês vão esperar pela mensagem de Cameron. Mas é como planejado. Não podemos deixar uma oportunidade como essa passar despercebido. Vamos... Vamos... Vamos esfaquear Taren pelas costas por ter roub... Por roubar o Grande Grimório. Roubando o Grande Grimório. Por que, Milady? Nós estamos brincando nas mãos de Nabrelha com isso. Milady, não me diga que você... Você está em conluio com Nabrelha? É verdade? É assim que você ganha confiança, Lady Bran. De fato, Nabrelha pediu por nossa ajuda. O que nós oferecemos. O governo de Taren sobre Valandes precisa acabar. E... E o de Nabrelha vai começar? Com todo respeito, Milady. Você está vendendo Valandes para... Estrangeiros? Eu estou comprando de volta a nossa soberania. Foi o que eu concordei com o Rei Dreklar. Isso é loucura. Dobre sua língua, General Tormann. Eles não vão nos tratar melhor. Eu prefiro ser governado por alguém... Com sangue valandiano em suas veias. E você se esqueceu dos crimes de Taren? Você vai dar precedentes para o assassinato de nossas famílias? Qual a sua opinião? O que você negociou com o Nabrelha? Nós vamos ajudar Nabrelha a ganhar nossa independência. Em troca, eles podem construir uma base militar em Valandes. Vamos seguir seu plano, Milady. O Grande Grimor é nosso inimigo, não Nabrelha. Seja o que for que estiver em posse do Grande Grimor, é um inimigo da humanidade. Eu sabia que eu podia contar com você. Vamos fazer os preparativos logo. Fale com o Tormann quando estiver pronto. Caramba, cara. Poxa. Porra. 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 Cadê as quests? É, mano. Não liberamos quests secundárias. Então... E também tem uns bichos... Tem uns bichos para caçar no mundo, mas eu vou caçar depois. Vambora. Os seus preparativos já acabaram? Assim que iniciarmos a missão, não há como voltar por um tempo. Vambora, Victor. Estamos prontos. Vambora. Bom, vamos começar, então. Hum... O ar... É... Eu espero que a gente consiga. Oh, o cara está voando ali fora ao invés de vir com a gente. As muralhas de Tormund não vão baixar com tanta facilidade. Eu as conheço muito bem, tendo ficado presas por trás delas por muito tempo. Tudo que foi construído por homens também pode ser destruído por eles. Lembre-se, nós vamos entrar o mais rápido possível. Pegar a pedra e escapar. Taren vai ficar ocupado com Nabrelia e não vai esperar um ataque pelas costas. Enquanto isso, Lady Bran e meus homens vão prover distração adicional. Na esperança... Vamos esperar que eles sejam mais competentes do que quando nós resgatamos você, Amália. Caramba, Robby. Porra. Dessa vez... Provavelmente não teremos espiões em nossas fileiras. O quão longe eu irei, Kylian. Por favor, escutem. Eu... Eu... Eu acho que essa noite nós vamos vencer contra o rei Frederick. Glenn. A guerra em Valandes durou mais de 150 anos. E em algum ponto se tornou rotina para algumas pessoas. Eles nasceram nisso. E eles morreram nisso. Eles nunca conheceram nada além disso. Mas com um período de um ano de paz, todo mundo foi capaz de sentir o gosto da paz pela primeira vez. Por um momento, uma fagulha de esperança entrou em ignição. Nossas armas são forjadas por essa fagulha de esperança. Nós vamos embanhá-las em nome de Valandes e de seu povo. Vamos roubar o grande Grimório e aleijar o rei Frederick. E tirá-lo do seu trono. Vão... Bendito, Sir Glenn. Como um verdadeiro líder. Eu concordo. Ah, eu sabia que você tinha um coração de ouro. E olha que... Cuidado para que eu não roube ele de você. Ha, ha, ha. Ha, ha. A distração começou. Estamos descendo. Boa sorte, todo mundo. Cacete, galera. Que discurso foda. Os generais completaram a canalização dos seus poderes. Nós só precisamos esperar até o exército de Nabrelia chegar às costas. Os generais devem ser capazes de parar os navios antes que eles possam entrar no modo de batalha. No modo de voo. Vamos ver o quão longe a gente consegue ir sem o Grimório. Contra um dos exércitos mais poderosos de Eldreia. Eu peço perdão de vossa alteza. Os guardas do... Do oeste mandaram uma mensagem. Estamos sendo atacados de Firwoods. Do oeste? Quer dizer, do leste, né? É uma força pequena com algumas aeronaves e Sky Armors. Sky Armors? Muito bem equipados para uma resistência comum. Seria Lady Bran? Hum, então eles estão trabalhando com Nabrelia. Eu vou tomar cuidado. Eu vou tomar conta disso eu mesmo, vossa alteza. Eu vou tomar cuidado. Ha, ha. Ah, tradução pela metade. Como Lady Bran pode fazer isso? Meus generais me acusam de ser muito duro, mas aparentemente... Minha mão foi muito, muito gentil. Mas eu sou capaz de proceder com ainda mais... Maldade? Pureza? Minhas mãos estão tremendo. Meu coração bate mais silenciosamente com o passar de cada dia. Não, eu não vou abandonar meu plano. É a única maneira de conseguir verdadeira paz em Valandes. Ah, recebi nova quest e finalizei quest. Olha só. O palácio fica a oeste. Não devemos trocar para modo de voo enquanto os Asaki antes de Sky Armors canons estiverem funcionando. A não ser que escolhamos desativá-los um por um. Ok. Vamos lá. Blá, 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 blá. Vamos dar o nosso melhor. É isso, galera. A gente não pode voar. A gente pode usar... O planador, né? O que você tem para vender aí, maluco? Pata, Composite Ball, Safire, Ninja, blá, blá, blá. Hacking não sei o quê. Eu não vou comprar nada, mano. Eu não vou comprar nada. Não tem por que comprar nada aqui. Vambora. Tem 14 baús para a gente pegar aqui. Vamos ver se a gente acha uns baús. Eita, porra. Armaduras. Opa. Espera aí. Vamos desativar aqui. Pronto. Isso aqui já foi. Vamos lá. Ataque Mode. Charge. Vamos usar o Ataque Mode, vai. Não batraça. Pierce. Blind. Vamos dar Blind no grandão. Para ele não... Para ele não dar Inact nos nossos personagens, né? Porque ele tem essa habilidade nojenta. Vamos bufar todo mundo. Quem é tão... Nossa Senhora. Aê, Delmiss. Caramba, hein? Filho da mãe, cara. Vamos usar um item de cura na personagem aqui. Tô batendo a de trás, mano. Na Cannon Wilder. Nossa Senhora. 4K. Morreu. Não, não morreu, não. Caramba, cara. Morreu. Nossa Senhora. Dano em área. Cura. Cura. Cura Everybody. Cura. Cura. Vamos cegar aquela ali. Para não atacar. Vamos dar Hornet. Vai, toma. Beleza. Morreu. Esses bichos são bem fortes, hein? Vou dizer uma coisa, hein, galera. Vamos lá. Vamos bater com tudo aqui. Toma. Vamos quebrar a armadura do desgraçado. Quebra. Toma. Morreu. Caramba. Tem umas lutas que a gente tem que fazer direitinho, cara. Senão a gente vai ter dificuldade. Olha. Baú. O que tem aqui dentro desse estabelecimento aqui? Eita, mano. Ah, olha só. Canhões. Eu não vou lutar, não, galera. Tchau. Precisa lutar? Sinceramente. Não precisa, não. Já destruiu. Já desativei o canhão. Vambora. Por que que eles estavam ali em cima naquela posição ali? Será que era pra me enganar? Será que o jogo fez de propósito? O jogo falou, vamos deixar esses caras aqui de propósito pra enganar o cara que é trouxa aí que tá jogando. Albert. Olha só. Mano, consegui uma lança nova. Mas ela é mais fraca do que a que a Lene tá. Ah, que droga. Olha. Mais um canhão. Update. Como assim? O que que deu update na quest? Três de seis. Ok. É opcional? Mas por que que é opcional? Se eu não desativar os canhões, o que que rola? Vamos continuar desativando os canhões, vai. Nossa, olha a quantidade de soldado, mano. Ai, 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 ai. Vamos apanhar. Vamos lá. Vamos lá. O que que esses caras tem de defesa? Eu tava afim de focar um mago. Vamos usar machado de metal. Nossa, deu pouco dano em jogo. Vamos lá. Power swing. Pusentão. A Lene vai usar third eye. Tomara que ela não morra. Tomara que ela não morra. Lene não morre. Fogo. Bateu. Ok. Fogo. Ok. Cura todo mundo com a menininha. Boa malha. Vamos lá. Power swing de novo. Pum. Light claymore. E morre todo mundo. Fire jump. Tchau. Cacete, Lene. Ô, que menina forte da porra. Mais um canhão desativado. Quatro de seis. Vambora. Vou desativar todos, né? É opcional, mas eu vou desativar todos. Eu poderia ir direto ali no objetivo, mas... Eu não suporto ver objetivos, galera. Opcionais. Eu preciso fazê-los. Eu preciso... Eita, pô. Que isso, velho? Três curirins. Vambora. Caraca, cara. O que eu faço aqui? Nossa senhora. Nossa. Nossa, cara. Eu não sei se eu dou dano. Vamos bufar todo mundo, vai. Ok, vamos usar a Energy Flow aqui, que eu consigo dar blind. Não, não mata o Batraz, não, cara. É sacanagem, mano. Tomara que ninguém mate o Batraz. Vamos reviver ele. Vamos ver quem é que os caras vão atacar. Boa, atacaram o suporte. Caraca, mano. Que inimigo forte da desgraça, cara. Toma, porrada. Vamos lá. Blind salvo nos três curirins. Pronto. Tá, os três cegos. Os três monge budista. Ah, usou counter ali. Olha que desgraçado. Vamos dar Quick Repair aqui. Esse turno aqui vai ser pra sobrevivência da espécie. Ahn... Como é que eu faço? Vamos dar Repair All aqui. Esse é o turno que a gente usa pra sobreviver. Errou, otário. Errou. Vamos lá. Se eu te matar, você não dá counter. Hehehehe. Vai lá, dá seu counter. Mano. Deu dano em área. Ele deu dano em área. O counter do curirin foi um dano em área, maluco. Pegou em todo mundo, cara. Ah, ele usou de novo. Olha lá, o Counter Stance. Counter. Ele usou o Counter Strike de novo. Filho da mãe, cara. Como é que eu faço aqui, então? Vamos ligar o Quick... Vamos curar os caras, então. É um turno. É um turno que dura essa bodega aí, desse negócio aí. Se ele conseguir dar counter em mim, eu morro. Ah, defendi, otário. Toma porrada aí, cuzão. Toma porrada. Não morreu, cara. Não morreu, cara. Morreu agora. Caramba. Que inimigo forte esse gigante aí. Já pensou se a gente tivesse que enfrentar um gigante desse aí sem as armaduras, cara? Que dureza que seria um negócio desse? Hum, vamos lá. Equipment. A malha ganhou uma arma de pirata, ó. Vamos descer. Agora a gente tem que descer aqui pra desativar alguma coisa, né? Mas qual o caminho certo? Ah, não é pra cá, não. Vamos dar... É pelo outro lado. Já sei onde é, já. Provavelmente já sei onde é, já. É bem pra cá, acredito eu. Uai, pra onde é que é esse negócio? Vamos dar mais uma bisuada aqui, pra ver se não tem mais nada aqui. Pra ver se não tem nada realmente importante pra gente olhar aqui. Eu acho que é pro outro lado, mano. Não tem mais nada pra gente olhar aqui, acredito eu. Já olhei embaixo, já olhei o outro lado, já olhei em cima. É pra cá, vamos vir pra cá. Nossa, três curirinhos de novo, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ah, vamos lá. Aumenta o dano. Nossa senhora. Só soco na cara. Ah, vamos lá. Drone Swarm. Isso aqui não deve dar dano nenhum. Vamos buffar todo mundo, cara. É o jeito. Energy Flow. Ih, mano, eu vou tomar um dano do vermelho. Cacete. Cura todo mundo. Agora começa a porradaria, galera. Agora começa a desgraça. Bate aqui. Nossa, quanto dano, velho. Tá louco, cara. Oh, Drone Swarm dá bastante dano, hein? Não sabia. Eu não sabia que esse Drone Swarm dava bastante dano. Vamos cegar os três. Pronto. Chega. Acho que chega, né, jogo? Ahn, eu tenho uma questão. Vamos ver se eu consigo reduzir o ataque desse cara. Será que ele vai dar menos dano agora que ele vai revidar? Nossa. Ele deu dano mesmo assim. Que estranho. Não tenho o que fazer aqui não, galera. Ahn, deixa eu usar itens aqui de cura. Na real, eu posso matar esse cara aqui. Ele não vai atacar ninguém. Vamos lá. Pronto. Esse aí não contra-ataca mais. Os outros, eles não estão mais cegos. E se eu der Inact? Eu impeço ele de atacar? Agora eu tô com dúvida, cara. Caramba, eu posso dar tanta coisa. Veneno. Vamos dar Inact pra eles não agirem. Enable to Act. Olha só. Então vale a pena. Então vale a pena usar o Inact nos inimigos. Quando eles usam essas habilidades nojentas de roubadas. Morreu. Caramba, então o Glenn. Heart of the Baki. Olha o item que o cara dropou, velho. Heart of the Baki. Coração do Baki. Caramba, total Baki esses inimigos aí. Ah, então os outros eram só uma distração, como eu pensei. Os seus amigos estão tocando instrumentos um pouco alto. Como crianças implorando por atenção. Este é Gawain. Conselheiro do meu irmão. Não sejam enganados pela aparência dele. Faz muito tempo, Gawain. Você conhece ele? Que tal se você deixar o seu colega passar pelos velhos tempos? Não há nada do que eu queira mais. Na verdade, eu desejo que você pegue o Grimório das mãos do rei. Estaria provavelmente melhor em suas mãos. Mas eu tenho um dever para performar. Eu acho que seus motivos me eludem. Não vamos perder tempo. Você está com pressa? É entendível. É compreensível. Ataca ele, Glenn. Isso é realmente o que você quer, Glenn. O quê? O quê? O que você está fazendo? Tem algo errado? Você está ouvindo... Uma voz na sua cabeça? O quê? O que quer dizer com isso? Chega de chat. Chega de conversinha. Eu tenho que fingir estar parando você. Me mostra algum esforço. Para que eu possa pelo menos suar. Você está indo contra as Sky Armors? Deixe que eu me preocupe com o meu pescoço. Você deveria se preocupar com o seu. Mano! What the fuck? Não, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. A gente está de Sky Armors mesmo, cara. Caramba! E o Glenn, galera? Vocês viram o Glenn? Que loucura! O cara estava falando com a cabeça do Glenn, mano. Tipo... Que loucura, velho. Maluquice. Vamos quebrar a defesa dele. O que a namoradinha dele faz? Ela está parada. Just chilling. O que? Mano! O cara me deu um finger snap. Ele estalou os dedos e a minha vida desceu... Desceu em 1999. Desceu em 1999. Está louco, cara. Você está louco. Vamos dar inact nos dois. Pronto. Não vão agir. O que é isso, cara? Ataque de drone. Hornet Dance. Pronto. Tem que dar uns danão bonito nele. Cegueira. Vamos dar veneno nos dois, vai. Caramba, mano. Quanto dano, cara. Vamos reparar o Glenn. Será que ele deixa o Glenn com um de vida de novo? Junior não parece estar te levando a sério. A mulher do cara está ali. Gawain prepara um ataque ultimate. Que isso, cara. Que loucura. 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 Quebra a defesa dele. Eu não vou nem bater nela. Eu vou bater só nele. Porque parece... Parece que... Nenhum dos dois vai me levar a sério. Eu vou dar silence. Junior aumentou sua velocidade. Está silenciada. Junior está se divertindo. What the fuck? Junior está brincando com você. Cara, essa mulher está... Está zoando com a gente, de fato, né? No jogo. Ela não está nem aí. Se eu desse um dark shot, será que dá muito dano? 2.800. Não é muito dano, não. Um round para o ultimate do cara ativar. Vamos continuar batendo, galera. Vamos cegar ele, vai. Talvez ele não consiga bater. Nunca se sabe. Junior está ficando entediada. Super nova. Um de dano? Gawai estava só te zoando. Que isso, cara? Filho da mãe, velho. Cara. Que que é isso, cara? O cara estava me trolando. A mulher ainda está entediada. O que? Quanta loucura, mano. Vamos renovar aqui o debuff nele. Ufa, geral. Acabou. Ganhamos zero pontinhos. Chega. Você luta com a força de 100 homens. Você é habilidoso em curto e longo alcance. E você pode até mesmo conjurar magia. Como que um simples conselheiro como eu teria chance contra você? O que você acha, June? De fato, devemos nos render. Que isso, cara? Que a roda do destino esteja com você. Vamos rápido? Espere, eu tenho perguntas. Do que você está falando? Vambora. Não se preocupe, Glenn. Você vai saber como me contatar. Não é? Droga. Caramba, mano. O que está acontecendo, galera? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, galera? O que está acontecendo, mano? Que loucura essa luta, cara. O cara brincou com a gente, velho. O cara estalou o dedo. Tirou nossa vida. A mulher do cara ficava rindo da nossa cara. A lambisgoia. A lambisgoia ficava rindo da gente. Aquela safada. A gente dava uma porrada. A mulher ficava entediada. Queria apanhar mais? É desgraçada. Ah, todos os canhões foram destruídos. Agora a gente pode voar, galera. Vambora. Vamos pegar os baús que tem ali embaixo. Oh, tem uma ilha para cá. Olha que legal. Dragon Mail. Olha. Olha quanto loot, cara, que a gente pega só para fazer essas coisas. Merlin FM, não sei o quê. Caramba, mano. Ainda bem que a gente explorou, galera. Ainda bem que a gente é dedicado nesse canal aqui. Olha. Pera aí. Mais coisa aqui. Porra, pera aí. Vamos lá. Não, jogo. Não. Não. Eu avancei sem querer. Victor, meu amigo. Eu sabia que era você causando toda essa comoção. Cameron. Quem é esse? Nosso contato. Me desculpe, velho amigo. Não podemos esperar pela sua mensagem. Não importa. Essa oportunidade é melhor do que qualquer uma que eu pudesse criar. Os generais estão ocupados canalizando a magia deles e eles não podem nos interromper. Onde está a pedra? A pedra está... O que é isso, velho? O que é isso, velho? Cameron. Filho da mãe. Bata o filho da puta. Tormann. Maldição. Eu não acertei direito. Você ficou louco. Por que está fazendo isso? Lady Bran não sabe o que ela está fazendo. Vender valandes para forasteiros. Nenhum cidadão de valandes vai ser capaz de viver com isso. Lady Bran é originalmente de Galteia. Ela não entende como o povo deste continente pensa. Você vai se arrepender disso, Tormann. Filho da puta, velho. Matou Cameron. Ah, maldito. Maldição. Todos vocês. Cameron. Só um... É só um cortezinho de leve. Sai da minha frente. Eu vou curar ele. A pedra está na torre principal com o rei Frederick. Poupe suas forças. As feridas, elas são muito profundas. Ele vai morrer. Eu não fiz esse pacto para nada. Ninguém vai morrer aqui. Eu sei, eu sei como destruir o Grimório. Cameron. Você descobriu? Me escute com muito carinho e atenção. O Grimório tem éter dentro dele. Quando ele libera éter, a casca dele é rompida. Ele se regenera absorvendo o éter dos mortos. Cameron. Você entende? Quanto mais vidas forem ceifadas pela explosão, mais éter o Grimório pode coletar. Ele fica mais forte. Caramba, mano. Droga. Se eu tivesse mais tempo... Uma bebida... Mano, ele vai morrer. Ele não conseguiu falar. Ele falou alguma coisa sobre reserva, mas não conseguiu. Não se preocupe. Ele está vivo. Não há ferida que eu não consiga curar. Beleza. Ele vai sobreviver. Paran. Leve ele embora. Vamos comandar. Uma bebida é o que você vai receber, Cameron. Assim que terminarmos isso aqui. Mano, tadinho do Cameron. Só tem traidor, mano. O que ele quis dizer em reverso? Quanto menos vidas o Grimório destruir, mais fraco o Grimório fica. Então, se ele não matar ninguém, ele não pode se regenerar. Vai se tornar inútil. Ah, então a gente tem que explodir o Grimório em algum lugar que não tenha nenhuma vida, galera. Eu estou entendendo isso corretamente? Você também pode fazer a pedra ser mais forte, deixando ela matar mais pessoas. Espere, a razão pelo Frederick ter colocado a pedra em Wilmshire lá atrás não pode ser. Ele queria fazer a pedra ficar mais forte. Sacrificando o máximo de pessoas possíveis. Seja aliado ou inimigo. Lenny. Isso não pode ser real. Ele não faria isso. Ele faria? Vamos continuar nos movendo para a torre principal. Caraca, velho. Que loucura, cara. Está ficando cada vez mais Game of Thrones. Vamos embora. Está parecendo Game of Thrones. Está ficando pior. Está parecendo tretas e tetas. Quanto mais tempo passa, mais parece Game of Thrones. Vamos descer das armaduras para pegar aquele baú ali. Aí eu vou para o outro lado ali e pegar um tesouro que ficou faltando, galera. Vamos embora. Ficou faltando um tesouro bem aqui no meio, mano. Bem aqui no meio. Nossa, olha a quantidade de desgraçados que tem aqui, velho. Meu Deus. Como é que luta contra isso, galera? Pum. Ah, já morreu metade. Toma outra metade, porrada. Caramba, tudo isso já... Como é que eu uso isso aqui? Vamos lá. Third Eye. Terra. Terra. Fuego. Caralho, matou a Lene, velho. Está de sacanagem. Sacanagem, hein? Matou a Lene, galera. Morre todo mundo também. Toma. Caramba, mano. A Lene não conseguiu atacar, tadinha. Hammer and Shield. Paris. Nossa, só item bom de Skyarm. Peraí, peraí. Peraí, que as coisas estão bem melhores. Esse aqui é o Kerberos FK, não sei o quê. H menor, não sei o quê. Peraí. Merlin F200. Vamos equipar aqui. Peraí, o Paris é o quê? O que o Paris faz? Esse Paris 200... Ah, esse era pra ser o do garoto, né? Ovelha F, não sei o quê. Ah, vamos botar esse Paris aqui, mano. Dá HP, defesa... Ah, ele dá menos agility, menos crítico. Eu não vou usar, não. Talvez eu use no lugar do... Eu vou usar no lugar do... Desse aqui. Vamos lá. Great Sword não tem uma melhor. Hammer and Shield. Esse aqui. Sword and Shield já tem um ali. Bom, não tem mais o que fazer, galera. É isso, galera. Caramba. Eu vou encerrar por aqui, mano. Esse episódio foi bom demais, cara. Só teve parte da história, mas foi muito bom. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado, galera. Falou. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado.